Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma vídeo-aula e na vídeo-aula de hoje eu quero falar sobre virtualização do sistema operacional usando o Oracle VirtualBox. Eu já tenho uma outra aula sobre virtualização do sistema no site, que é usando o VirtualPC da Microsoft. Se você quiser assistir essa aula, é só clicar no ícone do VirtualPC na tela e você vai ser redirecionado para essa aula. Mas vamos lá, por que usar o Oracle VirtualBox, um outro sistema de virtualização? Porque às vezes eu quero instalar um sistema operacional diferente, que não se adapta bem com o VirtualPC, por exemplo, Linux ou uma outra versão do sistema operacional, o S2, por exemplo. Vamos lá, eu vou entrar aqui na internet, no site do baixo aqui, VirtualBox. VirtualBox. Vou fazer uma pesquisa rápida. Está aqui o VirtualBox, que agora é um software da Oracle, o Oracle VirtualBox. A versão que eu vou usar agora para a aula é a versão mais nova no momento, que é a 4.04. É só clicar aqui no ícone e baixar e você vai fazer o download desse software. Está aqui, eu já fiz o download. Essa versão tem 77,2 MB. Vou instalar o programa na máquina. Duplo clique. Executar. Bem-vindo à instalação do Oracle VirtualBox 4.04. Próximo. Ele vai instalar todas as opções. Próximo. Criar o ícone no desktop. Próximo. E as, eu quero instalar as placas de rede do VirtualBox também. Instal. Então, está aqui. Ele diz que vai startar o VirtualBox depois de finalizar a instalação. Ele já criou o ícone aqui no desktop para mim. Oracle VM VirtualBox. Está aí o VirtualBox instalado. Aqui agora, depois de instalado, eu vou clicar no botão novo. Bem-vindo ao assistente para a criação de máquina virtual. Próximo. Vou escolher o nome para a minha máquina virtual. Por exemplo, o professor Ramos. E aqui o sistema operacional. Notem, eu tenho a opção Solares para instalar dois sistemas operacionais diferentes. Da Oracle Solares. Eu posso escolher aqui Windows. Eu tenho as mais diversas versões. Desde o 95 até o Windows 7. Nota que muda até o logotipo aqui. Eu tenho versões de Linux. Com as mais diversas distribuições e modelos de kernel. Kernel 2.2, 2.4. Debian, SUSE, Mandriva, Turbo Linux. Entre outros. Eu tenho também a opção de BMOS 2, MacOS, BSD. Vou escolher aqui no meu caso uma versão de Windows. Só para demonstrar o procedimento. Vou escolher aqui Windows XP. Próximo. Aqui eu vou ajustar a memória. Quanto eu quero de memória para a minha máquina virtual. Eu posso clicar, segurar e arrastar. Aqui, por exemplo, vou criar uma máquina ou digitar. Vou criar uma máquina com 512 MB de memória. Próximo. Aqui o meu disco rígido. Vou escolher a opção Criar um novo disco. Ou eu posso usar um disco já existente. Eu posso, inclusive, abrir os discos virtuais feitos no Virtual PC pelo VirtualBox. Vou criar um novo disco. Próximo. Veio o assistente aqui. Próximo. Eu vou escolher armazenamento dinâmico expansível. Próximo. Vou escolher um local para colocar o meu disco rígido. Vou salvar aqui no desktop. Como professor Ramos. HD. Salvar. Agora o disco rígido tem a extensão .vdi. Aqui eu escolho o tamanho. O padrão dele é 10 GB. Eu posso diminuir ou aumentar. Vou criar um HD aqui com 5 GB, 44 GB. Finalizar. Finalizar. Está aqui a minha máquina virtual e toda a descrição dela aqui do lado. E eu posso configurar tudo isso clicando no botão configurações aqui. Eu tenho várias guias. A guia geral com o tipo de sistema. Aqui é avançado toda a informação, descrição. O sistema. Quais são as ordens de boot. Que eu vou escolher aqui, por exemplo, para instalar o sistema. Quantidade de memória. Eu posso aumentar ou diminuir. Posso alocar mais processadores. No caso, eu tenho um sistema multiprocessado. Aceleração. Aqui, monitor. Quanto que eu vou dar para a minha placa de vídeo. Eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de memória que eu vou dar para a máquina virtual PC. Memória de vídeo. O armazenamento. Aqui eu tenho o HD e o CD-ROM vazio, no caso. Minha placa de som. A minha placa de rede. Aqui, no caso, ela está fazendo NAT. Que é usar a internet da minha máquina de verdade. Na máquina virtual. Eu posso escolher outras opções. Placa e modo vídeo. Ou rede interna. Aqui, no meu caso, eu vou escolher NAT mesmo. Eu tenho a opção de portas seriais. A opção de USB. Uma grande vantagem do VirtualBox é que você consegue usar um pendrive. Um HD externo, um USB na máquina virtual também. A opção de pasta compartilhada. Podemos trabalhar com alguns recursos daí depois. Vou clicar duas vezes na minha máquina que está desligada. Ele já vem com o assistente para a primeira execução. Onde eu vou colocar o CD-ROM. No caso, eu vou usar uma ISO aqui. Vou vir aqui em computador. ISOs. Eu vou pegar uma ISO do Windows. Por exemplo, do Windows XP. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o que é uma ISO. Como cria uma ISO. Como emula uma ISO. Como você grava uma ISO em CD. Tem vídeo-aulas lá no site. É só clicar nesse desenho que apareceu aí. E você vai ter acesso a essas aulas sobre ISO. Abrir. Próximo. Finalizar. E ele vai iniciar a instalação do sistema operacional Windows XP. Dentro do VirtualBox. Eu vou dar sequência nessas aulas de VirtualBox. Usando a instalação do Linux. Instalação do Windows. E outras aulas. Se você quiser aprender mais sobre virtualização. ProfessorRamos.com Compartilhando o conhecimento. E aí